Mesmo que as flores não floresçam Mesmo que as lutas apareçam Diga que Ele é grande Ele é grande Mesmo que milagres não aconteçam Mesmo que Ele vendam e lhe esqueçam Diga que Ele é grande Ele é grande Deus não vai deixar desamparado O crente que é fiel é bem cuidado O mal não vai prevalecer É tempo de viver Os sonhos que pra mim Deus tem sonhado Não, não vou mais sofrer Não vou mais chorar Tudo o que Deus prometeu Hoje vai chegar Valeu a pena E esperar Minha dor entreguei O deserto eu passei O choro de uma dor A noite vai durar No amanhecer Eu vou cantar Ela é grande Grande É somente teu meu amor Tu és grande Grande Exaltado só tu és Senhor Uuuuuh Uhuuuuh 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 Deus não vai deixar desamparado O crente que é fiel é bem cuidado O mal não vai prevalecer O mal não vai prevalecer É tempo de viver Os sonhos que pra mim Deus tem sonhado O mal não vai prevalecer Não, não vou mais sofrer Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Tudo o que Deus prometeu Hoje vai chegar Valeu a pena orar E esperar Minha dor entreguei O deserto eu passei O choro de um adorador Uma noite vai durar No amanhecer Eu vou cantar Tu és grande Grande É somente teu meu amor Tu és grande Grande Exaltado só tu és Senhor Tu és grande Tu és grande É somente teu meu amor Tu és grande Grande Exaltado só tu és Senhor Tu és grande 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 O grande É o Senhor Tu és grande Grande O grande É o Senhor É o Senhor É o Senhor